muito bem jovens, vamos nessa então deu uma melhorada sim deu uma melhorada sim mas acho que eu estou sentindo que estou com o princípio de gripe estou sentindo que tem uma gripezinha fluindo mas enfim, vamos nessa apostas encerradas 33% de apostas no Zeus contra 67% de apostas no Yamazaki dois rachachins se enfrentando essa é a primeira vez que eles se enfrentam curiosamente vamos nessa vai rolar, Biel, vai rolar vai rolar vamos nessa, começamos o primeiro round temos aí a Yamazaki momento de estudo dos dois essa é uma luta espelhada bastante complicada os dois tem muita movimentação muito iframe muito tornado no meio da tela essa é uma das lutas esperadas bem complicadas temos agora a Yamazaki conectando ali o frente direito conseguiu dar um daninho mas não muito prolongou a sequência deixou apenas 25% de dano ali em cima dos Zeus mais um frente a frente rolando o Zeus tem que ter nas costas ali passou direto tentativa parecia uma tentativa de greve mas não deu pra ver muito bem no meio de tanta areia temos agora a Yamazaki no chão o Zeus consegue prolongar a sequência deu um shift direito ali não muito perigoso também a Yamazaki levanta tranquilo parece que ele bateu já meio que saindo não conseguiu voltar a tempo de fazer o combo completo deixou a Yamazaki bem de boa metade do HP do garoto já foi embora mais uma tentativa de greve dos dois agora mas o greve do Zeus entra e a Yamazaki puxou o greve ficou vulnerável ali deixou a porta aberta lá vamos nós Zeus com a primeira vantagem jogou a Yamazaki no chão prolongou agora acho que não levanta mais e tá lá a vitória dos Zeus o primeiro round é dele a Yamazaki já não tinha mais o V nas mãos não tinha muito o que fazer só tomou anda são no chão nós Cook as 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 Vamos lá, começando aí o segundo round Mais uma sequência, por enquanto nada conectado Zills vai chegando de leve ali pelos flancos A Mazaque está só na cautela, só na banha O frente direito ali do Mazaque não entrou, ele vai rotacionando ali o frente direito com o slow Sequência interessante agora para o Zills, ele colocou o slow na hora que o Mazaque fez o frente direito Ficou preso na animação praticamente, ficou ali um alvo fácil, tomou o grab na base e mais uma vez puxou o V Mais um grab agora dessa vez do Mazaque, shift direito Não conseguiu prolongar a sequência, o Zills sai sem puxar o V ainda, tranquilo Vai a Mazaque no chão E aí, eita, sem o V nas mãos, pegou ali no cantinho e a Mazaque novamente não consegue segurar E é fatiado, mais um round aí para o Zills, 2x0 para ele Muito bem, vamos para o terceiro round Será que entrou na mente? Será? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um grab conectado ali pelo Mazaque agora, conseguiu prolongar o combo V puxado pelo Zills, a primeira oportunidade agora aproveitada do garoto Pegou na saída do V, jogou para o chão Não, o Zills não vai nem levantar dessa, não vai nem sair do V e a Mazaque leva o primeiro round dele para casa Finalmente ali, conseguiu aproveitar bem a oportunidade, fez o V ser puxado, pegou na saídinha Zills estava ali totalmente desprevenido, foi de... Foi de vala, muito bem 2x1 ainda para o Zills, match point para o Zills ainda nesse round, vamos para o quarto round agora Tchau 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 Primeiro round cauteloso e a Mazaque está... Chegando meio que de longe ali sem pressa, vai o Zills agora para cima ali com frente direito Com redução de velocidade, ele já usa ali o teleporte para voltar, teleporte não né, o checkpoint para voltar ali para o tornadio dele Mas acaba tomando o grab agora, mais uma vez, olha a Mazaque E a Mazaque vai entrando na mente do garoto, será? Pegou na saída do V, tentou jogar ali o flutuante de longe, não conseguiu conectar, vai para cima de novo colocando pressão ali constante Zills apenas com metade do HP, vai entrando no modo sobrevivência, está no chão de novo, prolongou mais uma vez, acho que não levanta mais Mas quicou mais uma vez no chão ainda, igual bola de ping-pong, vitória do Yamazaki de novo, 2x0 aí para o garoto Eita nós, partida empatada, vamos para o round final Tchau Lá vamos nós, indo aí para o quinto round Frente direita ali entrou, Zills forçado a utilizar o escape, primeira vantagem agora para o Yamazaki Mais uma vez está o Zills no chão, já puxou o V, meu Deus do céu, Yamazaki vira partida ainda, que loucura 3x2 para eles, viu, já tinha sido forçado a utilizar o V, estava sem recurso ali, acabou caindo de novo Tomou o flutuante de longe, e aí um abraço, pelo amor de Deus Viradaça aí do senhor Yamazaki para quem apostou no número 2, receba É jo...